Está começando agora o Caju Cap, o programa que ajuda a salvar vidas e a realizar sonhos. Bom dia, Gino Bessiane! Bom dia, Rogério! Bom dia, bom dia, gente! Chegou o grande dia do Black Friday do Caju Cap. Quem adquiriu seu título durante a semana tem 50 chances de levar premiações incríveis hoje, viu? E para passar o resto do domingão, comemorando, né Bessiane? É isso mesmo, são mais de 50 chances nesse domingão. Bom dia para você que está em casa, bom dia, Rogério! Vamos alegrar o domingão! Está todo mundo aí ligadinho com o nosso Black Friday Caju Cap. Hoje está bom demais! Ó, está bom demais nisso! Vamos aproveitar para desejar um ótimo dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo pela TV Atalaia e também aos nossos ouvintes da Rádio Xodó, Xinguó, Eldorado FM e Rio FM, ligadas em mais um Caju Cap. Bom dia também para você que está aí acompanhando o nosso Caju Cap através das redes sociais e também nos mandando as suas mensagens. Pode mandar, a gente adora ler o carinho de vocês. Manda mesmo! É isso! Um ótimo dia a todos que estão aqui no estúdio! Bom dia para Ana Carolina de Jesus, auditora e representante da Sérgio Stan Auditores Independentes SS. E para Michel Andrade, representante da Capemisa Capitalização SA. Bom dia para a equipe de TI, Elber e Fernando! Desejar bom dia também, Rogério! Para as nossas assistentes de estúdio, hoje teremos o apoio da Bia Takahashi e da Kátia Rezende, que daqui a pouco comanda o nosso Globo. Ótimo dia também para a nossa intérprete de Libras, minha querida Raquel Silveira, ela que garante a acessibilidade do nosso programa à comunidade surda. Isso! O Caju Cap é um título de capitalização de modalidade filantrópica premiável, emitido pela Capemisa Capitalização SA. Quando você compra seu título Caju Cap, você está automaticamente apoiando e ajudando os trabalhos desenvolvidos pela Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia de Sergipe, a Vozos. Além de concorrer a prêmios incríveis! Prêmios incríveis toda semana, todo domingão. Tem aqui uma premiação maravilhosa do Caju Cap, mas que só começa a acontecer após a autorização da Ana Carolina de Jesus, ela que é a nossa auditora e representante da Sérgio Stan Auditores Independentes SS. Vou ao destaque da Ana. Bom dia para você, Ana. Está tudo prontinho hoje? Já podemos começar? Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Está autorizado. Pode começar, sim. Muito obrigado! Que maravilha, né? Ah, e agora tem um recadinho. Não tem, Júnior? Tem recadinho, sim. Recado de premiação sensacional que vem por aí, tá bom? Isso! Vamos rever o que vem por aí no Black Friday Caju Cap. Dezembro chegou e o Caju Cap já preparou uma premiação especial. Pois é, essa semana o título custa apenas R$ 5,00, só R$ 5,00 e você tem 44 oportunidades para mudar de vida. Começando pelo nosso primeiro prêmio, R$ 5.000, no segundo prêmio tem R$ 6.000, no terceiro prêmio tem uma Honda Pop Zero Kilômetro, e no quarto mega prêmio tem uma Fiat Toro Zero. Pois é, uma Fiat Toro para você. E não para por aí, no Gira Sergipe tem 40 prêmios de R$ 500,00. Lembrando que o quarto mega prêmio tem uma Fiat Toro, e essa semana o título custa apenas R$ 5,00. Só R$ 5,00 e 44 oportunidades para você mudar de vida. É uma premiação dos sonhos, não é mesmo, meus amigos? Que coisa boa, hein, Júnior? Com certeza, Lohan. Show de premiação, hein? O Lohan já deu aí antecipado do que vem por aí no próximo domingo, voltaremos a falar daqui a pouquinho. Black Friday é hoje, então simbora começar essa Black Friday daquele jeito, com ele, com o nosso queridinho. Queridinho, é isso aí. Ele que sempre chega bem, né, gente? Abrindo as portas da alegria no domingo, nosso primeiro prêmio. Primeiro prêmio, vinheta na tela, vambora! No primeiro prêmio de hoje, tem R$ 5,00. R$ 5,00 agora, no primeiro prêmio. Maravilha, o queridinho, R$ 5,00, o nosso maravilhoso R$ 5,00, que Sergipe inteiro ama, Júnior Veciane. Eu que tenho a honra de estar nos quatro cantos de Sergipe toda segunda-feira, com a caravana show! É bom demais esse encontro corpo a corpo com a galera pelo estado inteiro, esse carinho de pertinho é muito bacana, né? É verdade. E já que eu estou todas as segundas-feiras com toda a turma do Caju Cap na caravana show, deixa eu mandar um abraço todo especial, de igual para igual, a todos os promotores que estão espalhados nos quatro cantos de Sergipe, os pontos credenciados, aquele abraço para vocês. Quero mandar um super abraço a todos também que adquirem o Caju Cap pelo link online, que é uma grande novidade, está fazendo um grande sucesso. E também pelo aplicativo Pequente, esse danadinho desse aplicativo, que é um verdadeiro espetáculo, viu? Ah, e daqui a pouco vocês vão conhecer, no VTzão, com os melhores momentos, o primeiro ou terceiro prêmio, a Nilziane, da cidade de Itaporanga, gente. Uma vida repleta de força de vontade e, principalmente, Júnior, de perseverança. Isso é bacana demais. São histórias que o Caju Cap ajuda a contar com a mudança de vida e realização de sonhos. Bolinha de número 60 na mão da Kátia, pode colocar na sorteadora, já pode fechar, já pode ligar na sorteadora, pois é hora de ligar a emoção do primeiro prêmio. São cinco mil reais, teremos o apoio aí na condução das bolinhas da Bia Takahashi, estou aqui na conferência. E a narração é dele, Rogério de Mello, começou o primeiro prêmio. É isso aí, Júnior, é claro que a gente está torcendo por você, está subindo a primeira bolinha. Subiu, 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 você de casa, marca número 13. 13 é a primeira bolinha, está subindo a segunda, ai, 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 29, 29, marcou 29? Então prepara para marcar 55, 55, Sergipe, acredita, marca 55, chegando a bolinha de número 38, 38, marcou 38 aí no seu Caju Cap? Então marca 56, 56, 56, 56 é a bolinha da vez, subiu também, 51, 51, acredita e marca 51. Bolinha de número 26, 26, olha direitinho aí e marca 26. Tem mais uma, 53, 53, 53, 53, marcou 53? Bolinha de número 1, marca 1, marca 1, marcou 1, então marca 60, senta e marca 60. Marcou 60? Chegando bolinha de número 42 agora, 42, 42 é a bolinha que você tem que marcar, marcou 42, marca 46, 46, 46. Tem também 34 nesse momento, 34, Sergipe, 34. Valendo 5 mil reais o queridinho do Caju Cap, dois patinhos na lagoa, marca 22, 22. Marcou bolinha de número 22? Então marca 2 agora, 2, 2, 2 para você. Marcou o número 2, se prepara para marcar o número 20 aí no seu Caju Cap? Marca 20, marcou 20, ai meu Deus do céu, marca 16, 16 a idade da Bia muitos anos atrás, marcou 16? Então marca 23, 23 a idade da Cátia atualmente, 23, marca 48, 48 valendo o queridinho 5 mil reais. 5 mil reais, 5 mil reais valendo para você no nosso primeiro prêmio, marca agora 36, 36, 36, 36. Chegando bolinha de número 6 para você, 6, marca 6, 6, 6, agora 28, 28, Sergipe, acredita que você pode mudar de vida? 28, chegou 44, 44, 44, valendo 5 mil reais para você. Marcou 44, marca 43, 43, 43, 43. Agora chegou a bolinha de número 27, 27, 27, 27, valendo 5 mil reais o queridinho do Caju Cap. 47, 47 é a bolinha da vez, 47, 47, chegando 54, 54, que maravilha, marcou 54, marca a bolinha de número 15. Vamos debutar com essa bolinha, número 15, 15, 15, chegou 35. 35, 35 é a bolinha que você vai marcar aí na sua casa, acompanhando o Caju Cap com toda a sua família. Marcou 35, marca agora 12, 12, 12, 12, que bom, hein, 12, marcou 12. Chamos no primeiro prêmio, 5 mil reais o nosso queridinho. Chegando agora 17, 17, marcou 17. 17, Rogério, última bola que você chamou e coloca um título aí com possibilidade de levar 5 mil reais. 31 bolinhas já foram sorteadas. Tem um título esperando a decisiva que pode sair a qualquer minuto. E maravilha, e lembrando que se você levar o queridinho, a nossa caravana amanhã vai na sua casa levar os 5 mil reais. Olha o coração do povo sergipano batendo forte, marca 19, 19. 19, colocou mais um na disputa e já são dois títulos com chances de levar 5 mil reais, mas ainda não está decidido não. Chama a próxima bolinha, Bia. E a próxima bolinha, Verciane, é número 39. 39, 39. Já são cinco títulos na disputa, está aumentando a expectativa, a emoção. Vale 5 mil reais, mas ainda não decidiu não. Vamos ver. Chegando agora a bolinha de número 41. 41, 41. Mais um na disputa, seis títulos esperando, 34 bolinhas sorteadas e a decisiva ainda não chegou. Ai, 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 é o coração do povo sergipano que está batendo forte nesse momento. Vamos lá, bolinha de número 11. Se você tem 11, então marca 11, 11, 11. E 11 também é o número aí de títulos na fila de espera. 11 candidatos ao primeiro prêmio. A bolinha decisiva está teimosa, não chegou ainda. Deus do céu, agora marca número 9. 9, 9. Marcou 9. 24 títulos na espera pela bolinha decisiva que ainda não saiu. E agora tem, 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 tem 14, 14, Veciane. Decidido. Decidiu. 14, decidiu. Olha aí, ó. Tinha muita gente na disputa, mas um título apenas levou. Vamos lá saber quem foi? Vou contar, vou contar, vou contar. Olha só, Rogério. Título é o de número 52-4308, tá? 52-4308. Ah, Elinaldo é isso, né? Elinaldo de Aracaju, aqui na capital, morador aí do bairro Santos Dumont, provavelmente. A regional é Santos Dumont. E o Elinaldo agora tem 5 mil motivos para comemorar. Parabéns! Lembrando que amanhã nós estaremos aí, viu, no Santos Dumont, que é bairro pé-quente aqui de Aracaju. Júnior, din-din para fechar o ano bem. Tem moto e carro para sair do sufoco, né, do busão, aquele busão cotidiano. Pois é, tudo isso no Caju Cap da semana que vem. O Lohan já falou e a gente reforça. É a premiação do próximo domingo, só 5 reais. Rodo! Dezembro começa com mudança de vida para você no Caju Cap. Por apenas 5 reais, tem uma Fiat Toro Zero te esperando no quarto prêmio. E ainda tem din-din e tem moto. 5 mil no primeiro, 6 mil no segundo, Honda Pop no terceiro e 40 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. Vem, compre logo o seu Caju Cap e participe. São só 5 reais, só 5 reais. Ajude as ações da Voz e concorre esta super premiação. Com apenas 5 reais, pode levar uma Fiat Toro Zerinho no quarto prêmio. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Nossa, 5 reais apenas, hein? Bom, mas agora, Messiane, simbora continuar com a animação da nossa Black Friday Caju Cap. Simbora, demorou. Olha aí, ó. Prepara a emoção, você de casa tem mais premiação chegando agora para deixar seu domingo sensacional. Simbora, então, vinheta na tela. É hora do nosso... Segundo Prêmio! No segundo prêmio de hoje, tem 6 mil reais. 6 mil reais agora, no segundo prêmio. 6 mil reais, vai. Aumentando o din-din, aumentam aí também as emoções de quem está na audiência pela TV, pelo rádio, pelas redes sociais. Quem não queria esse din-din na conta, hein, Rogério? O que é que dá para fazer com 6 mil reais? Você gastaria com o quê? Conta para mim. Nossa Senhora, eu ia a Paris tomar um cappuccino com croissant ao lado da Torre Eiffel. Dá, viu? Viajar para fora está mais barato. Ele não é obrigado a ser simples, né? Então, vamos ali tomar um cafezinho. Um cafezinho olhando a Torre Eiffel de cenário. Um cappuccino. Um cappuccino muito bom, né? Por que isso? Comendo um lanchinho ali, um croque monsieur original, né? É verdade, seu francês está bom, tá? Deixa eu mandar um abraço aí para todos os regionais queridos, né, espalhados aí nos quatro cantos de Sergipe. Um super beijo para vocês. Turma boa. Todo mundo na audiência, Bia. Já pode ligar a sorteadora. A nossa querida Kátia Rezende está prontíssima ali, preparadíssima como sempre. E com o auxílio dela a gente começa o primeiro prêmio. Chama a primeira bolinha. Kátia, você de casa, marca comigo, ó. Trinta e oito. Vambora. Trinta e oito. Saiu, subiu. Trinta e oito. Vinte e seis. Subiu também. Vinte e seis. Vem bolinha, vem bolinha. Chama que ela vem. Número cinquenta e cinco. Cinco, cinco, cinquenta e cinco. Tem aí o vinte e cinco. Vinte e cinco saiu. Marque. Vinte e cinco. Vinte e dois na sequência. Vinte e dois. Vinte e dois. Tem a bolinha também de número dez. Número dez. Número dez. Número dez. Olha o vinte e um. Vinte e um subindo agora. São seis mil reais no prêmio. Vinte e um subiu. Sobe cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Cinco, meia. Cinquenta e seis. E quarenta e quatro. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro. Já chamei. Chama agora dezoito. Dezoito. Guarda lá, Bia. O dezoito já foi liberado. E agora temos o quinze. Quinze. Marque quinze. Subindo a bolinha de número vinte e quatro agora. Vinte e quatro. Pode marcar. Vinte e quatro. Já foi. Temos quarenta e seis. Sorteado. Quarenta e seis. Essa é a bolinha da vez. E o cinquenta e três. Cinquenta e três. Na sequência. Número cinco. Quem tem aí o número cinco. Procura no seu título e marca número cinco. Cinco. E o três. Saiu agora. Número três. Número três sorteado. Sorteado também. Número trinta. 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 Vai marcando. Trinta. A Kátia nos mostra agora o vinte e três. Vinte e três. É a bolinha sorteada para você marcar. Vinte e três. E cinquenta e dois também valendo. Cinco e dois. Cinco e dois. Cinco e dois. E trinta e um. Trinta e um. Trinta e um. Vai marcando. Acredita. E vai marcando. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Já chamei o quarenta e dois. E já tem para chamar o dezessete. Dezessete. Marque aí. Dezessete. Dezessete subindo. E dezesseis agora. Sorteado. Dezesseis. Dezesseis. É o nosso segundo prêmio, tá? E você já vai marcando aí o número onze. Número onze. Segundo prêmio no valor de seis mil reais. Marque agora. Trinta e três. Trinta e três. Já chamei. Trinta e três. Chamo também. Cinquenta e um. Marque aí. Cinquenta e um. Cinquenta e um. Vem bolinha. Vem bolinha. Número quarenta. Quarenta. Marca o quarenta. O quarenta sorteado, hein? Número oito. Número oito. Tava esperando o número oito. Saiu. Saiu o número oito. E agora trinta e seis. Trinta e seis. Vem bolinha. Vem bolinha. Chama ela que ela vem. Número quatorze agora. Quatorze. Quatorze sorteado. E temos também o número nove. Nove. Nove a bolinha sorteada. E agora temos a bolinha de número quatro na mão da Kátia. Quatro. 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 Já foi. Sobe. Dezenove. Dezenove. Marque aí. Dezenove. Temos agora o trinta e sete sorteado. Trinta e sete saindo do globo. Trinta e sete. Olha só meu amigo Júnior Veciane. Trinta e quatro bolinhas chamadas. Já tem um título aí na espera, viu? Estamos facendo. Olha aí. Seis mil reais já estão pertinhos de ir pro bolso de alguém. Será que decide com essa, Rogério? Me confirma aí, Rogério. Vinte e oito. Vinte e oito. Decide. Vinte e oito. Não decidiu, Veciane. Trinta e cinco bolinhas foram chamadas. E ó, a fila agora tem quatro. Quatro títulos na expectativa. Vamos embora então. Uma hora a gente vai ver quem é que vai chegar na frente nessa corrida da alegria, da felicidade. Será que agora com o número vinte? Número vinte. Decide. Não decidiu, aumentou a fila. Ai, 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 ai. Trinta e seis bolinhas foram chamadas. E agora ó, tem dez, dez títulos na grande expectativa. Muita gente querendo e o prêmio é bom, hein? Quem não queria seis mil reais na conta? Ô, lá em casa. Vamos ver se agora sai. Número quarenta e três. Quarenta e três. Decide quarenta e três. Não, não, Júnior. Não decidiu. Foram chamadas trinta e sete bolinhas e a fila tá crescendo, crescendo. Vinte e nove títulos na expectativa. Muita gente querendo, muita gente querendo. Tem mais uma bolinha sorteada. Eu te pergunto, Rogério, será que agora decide? Saiu a bolinha de número treze. Número treze. Decide treze. Decidiu. Decidiu. Decidiu a bolinha de número treze, ó. Com trinta e oito bolas chamadas, viu? E nós tivemos o Pelisardo. Conta pra mim lá os detalhes. Agora, conto sim agora mesmo, gente. Foi pelo aplicativo Pé-Quente. Já adianto, hein? Foi o Alei Sobral da cidade de Nossa Senhora das Dores. Ele levou seis mil no nosso segundo prêmio com o título meia três sete oito sete dois. É o aplicativo Pé-Quente. Rogério, eu não conheço outro investimento que a pessoa coloca três reais, três reais, e recebe de volta seis mil reais. Gente do céu. E outra coisa, eu não conheço uma forma tão fácil de mudar de vida pelo aplicativo também, né? Com certeza. Esse nem teve o trabalho de sair de casa, né? Pegou o celular, adquiriu, e você pode fazer o mesmo, hein? Ó, o código de barras tá na tela aí. Já garante o da próxima semana, que tá só cinco reais, e tá show de bola a premiação, hein? Agora eu vou falar uma coisa pra você. Você vai sentir inveja branca de mim. Ó, essa semana a caravana rodou em Poço Verde, Capela, Aracaju, Itaporã. Anga, gente. Teve gente feliz sendo contemplada do Caju Cap nesses maravilhosos municípios. Muito bom. E eu realmente sinto saudade desse corpo a corpo, desse encontro com o Felizar, com os contemplados. Abri um parênteses aqui. Essa semana, sabe de onde eu recebi notícias? Do município de Salgado, Dona Maria da Natividade, que foi contemplada há mais de 20 anos, quando éramos nós que apresentávamos aquele outro sorteio lá em 98. Você lembra disso? Lembro, lembro. Ela foi contemplada, mandou um abraço pra você e mandou um abraço pra mim, ó. Beijo pra você. Dona Maria da Natividade lá em Salgado. Mas enfim, voltando agora pro momento de hoje, pra essa vida presente que tem o Caju Cap fazendo alegria e felicidade, quem levou a notícia boa e conheceu os contemplados, foi ele, o Rogerinho, que pegou a estrada e a gente vai ver o resultado disso agora. Rodô! Como já é de tradição todos os domingos, a gente apresenta pra vocês os Felizados, que levaram do primeiro ao terceiro prêmio. Teve 5 mil, teve 6 mil e 500 e também um procedimento estético no valor líquido de 20 mil reais. Vamos conhecer os contemplados. E a gente começa na cidade pé-quente de Poço Verde com o Misael, olha ele na foto. Garantiu o Caju Cap pelo aplicativo pé-quente. Quem também dividiu o primeiro prêmio foi a Dalva, da cidade de Capela. Garantiu o Caju Cap com o promotor 15 dedos, que faz parte da regional aqui da BAM. Já em Aracaju, o Maurício levou o segundo prêmio, 6 mil e 500 reais. Garantiu o Caju Cap com a promotora Cris Doces, que faz parte da regional Santos Dumont. Comprar também seu material para as suas festas, né? Seu docinho e também o Caju Cap, da segunda ao sábado até 4 horas. Já no terceiro prêmio, uma grande novidade, Uma cirurgia plástica no valor líquido de 20 mil reais, Que saiu para a Nilziane, da cidade pé-quente de Itaporanga. Chegou na hora certa, porque meu pai está desempregado. Acredite e nunca desista. Um dia você consegue. Garantiu o Caju Cap na S-Burgers. Estou final de semana, aceita pix, cartão, dinheiro. E é claro que o Caju Cap fica na torcida Para que semana que vem, seja você participando deste grande time de Felizardos. Adquira agora mesmo o seu título e ajude as criancinhas e adolescentes com câncer da voz. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Que maravilha! E você, quer a visita da caravana show? Então adquira agora mesmo o seu título e o seu sonho pode ser realizado. Você viu a Nilziane? Manda um beijo para ela. Porque a Nilziane, gente, ela é muito jovem e ela sofreu um AVC há alguns anos. Ela é uma menina carente e nunca desistiu dos seus sonhos de ganhar no Caju Cap. Porque esse dinheiro agora vai ajudar a comprar medicação, a ter um tratamento melhor. Olha que bacana! Histórias que o Caju Cap ajuda a contar e virar para uma chave da felicidade. Isso é muito bacana! E como ele disse, você pode ser o próximo contemplado e receber a visitinha do Rogério. Garanta ali, ó, no QR Code, já aponta a câmera do seu celular e já garante o seu. Domingo que vem está só R$ 5,00. O Lohan já deu, inclusive, o recado, né? Vem em premiação daquelas por aí, né? Maravilhosa! Então vem fechar o mês com chave de touro, Júnior Molle! É isso aí, rodou! Daqui a pouquinho... Dezembro começa com mudança de vida pra você no Caju Cap. Por apenas R$ 5,00. Tem uma Fiat de touro zero te esperando no quarto prêmio. E ainda tem din-din e tem moto. R$ 5,00 no primeiro, R$ 6,00 no segundo, Honda Pop no terceiro e R$ 40,00 prêmios de R$ 500,00 no Gira Sergipe. Vem! Compre logo o seu Caju Cap e participe. São só R$ 5,00. Só R$ 5,00. Ajude as ações da Vozuz e concorre a esta super premiação. Com apenas R$ 5,00, pode levar uma Fiat de touro zerinho no quarto prêmio. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Só R$ 5,00, gente. Tá bom demais, você viu, né? Carrão, tem moto, tem din-din. Tudo isso, domingo que vem, no nosso Caju Cap. É isso mesmo, já imaginou, hein? Os dígitos da conta aumentando. Se você imaginou, o Caju Cap te ajuda a realizar. Pois é, vai aumentando o din-din. Pois é, é hora do nosso terceiro prêmio. No terceiro prêmio de hoje, tem R$ 7,000. R$ 7,000 agora, no terceiro prêmio. Show, 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 gente. Que coisa boa, hein? Lembrando que amanhã a caravana vai estar no Santos Dumont. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer a festa de Nossa Senhora das Dores. Pelo aplicativo, né, Júnior? Contemplado lá de Dores foi pelo aplicativo. Mas o importante, gente, ó, pelo aplicativo, com aquele promotor que passa pela sua rua, pelo seu bairro, ou naquele ponto de venda que tá espalhado por todo o estado, o importante é que você não deixe de adquirir. Pois quando você adquire, você auxilia as ações da Vozos, que é a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe. E isso aí já é uma vitória pra todo mundo, né? Você já faz o seu papel social, a Vozos já recebe o seu auxílio quando você adquire. E aí depois é só ficar na expectativa. Será que eu vou ser contemplado? Será que esse momento de alegria pode ser ampliado ainda? E a gente fica junto na torcida, né, Rogério? Com certeza, Bessiane! E agora, chegando! Terceiro prêmio, 7 mil reais. E a Bia vai, vai, vai abrir a portinha aí da nossa sorteadora pra subir a primeira bolinha. Já subiu. Nossa! Bolinha de número 5! 5! É a primeira! Bolinha de número 5! Que coisa boa! Marcou o número 5? Agora marca o número 25. 20 e 5! 25 é a bolinha da vez. Chegando! 46! Marca 46! 46! Marcou 46! Chegou 32! 32 é a bolinha. 32! 32! E agora você marca o número 12. 12! 12! Marcou 12? Então marca a bolinha de número 1. 1! Procura a bolinha de número 1 aí e marca a número 1. Agora a bolinha de número 28. 28! 28! Marcou 28? Agora é a vez do número 7. 7! 7! Bolinha de número 7. Você marcando aí no seu Caju Cap. Chegou 45! 45! Chegou para participar da festa. 45! 45! Bolinha de número 20. É a bolinha da vez. 20! 20! 20! 20! Agora tem 49! 49! Sergipe! Marcou 49! Marcou 49! Que coisa boa! Então marca 47! 47! Marca 47! Neste Domingão Feliz! 47! Agora chegou a bolinha de número 43. 43! 43! É a bolinha da vez! 43! Você marcou! Agora tenta e marca 40! 40! 40! Bolinha de número 40! 40! Chegou agora 50! 50! 50! Marca 50! Marca 50! Porque agora tem a bola de número 35! 35! 35! E chegou! Chegou! Para você marcar aí na sua casa. 55! Marca 55! 55! Marcou 55! Marca a bolinha de número 2! 2! 2! Marca 2! Olhou direitinho! Marcou 2! Estou torcendo por você! Agora você marca 14! 14! Marca 14! 14! É a bolinha da vez! E agora 38! 38! É a família sergipana reunida! Marcando o Caju Cap! Marcou 38! Marcou! Então marca 24! 24! 24! Valendo! 7 mil reais para você no terceiro prêmio! Chegando bolinha de número 30! 30! 30! 30! Marcou 30! Então marca 27! 20 e 7! 27! 27 é a bolinha da vez! Chegando 34! Para deixar você feliz! 34! 34! Marcou 34! Então marca 54! 54! 54! 54! Marcou! Então marca número 4! 4! 4 é a bolinha da vez! Marca 4! Marca 4! E agora você vai marcar! Procura direitinho por aí! O número 59! 59! 59! 59! 59! Subiu! Mais uma bolinha! Já está ali posicionada! É a número 26! 26! Marcou 26! Ai meu Deus do céu! Marca! Chegando 16! 16! Agora é a hora do número 16! Marcou 16! Então, 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 marca a bolinha de número 11! 11! Marcou 11! Número 11! Número 11, número 11, Rogério! Sua última bola chamada colocou logo uma dupla na disputa! Ó, já temos dois candidatos aí ao prêmio de 7 mil! 30 bolas já foram sorteadas! E está por uma só, hein? A decisiva pode sair já já! E o mais interessante, Júnior, foi uma dupla de dois, né? Curiosamente! Curiosamente! Gente, seguindo aqui, bolinha de número 31! 31! Nada mudou, permanecem os dois títulos aí com possibilidade de levar, mas ninguém encostou! 31 bolinhas já chamadas! Bolinha de número 58! 58! Não decidiu, mas colocou alguém na disputa! Já são três títulos na espera pelo prêmio de 7 mil reais! E agora, Júnior Veciane, meu amigo de mais de três décadas! 29! 29! 29! Dobrou aí a expectativa! Já são seis títulos esperando a bolinha decisiva que teima e não chegar mais uma hora! Ela chega! Eita! Então, ó, você de casa marca número 6! 6! 6! Oito títulos na espera! A bolinha de número 6 não decidiu! Já são 34 bolas chamadas! Está valendo 7 mil reais! Ai, meu Deus do céu, o coração do povo sergipano batendo forte! Olha só, 33 nesse momento! 33! 13 títulos na espera! A bolinha não... A decisiva não chegou ainda, mas está pertinho, hein? Está pertinho! Está pertinho! Olha só, gente! Chegando 53! 53! 53! 53! Já são 20 possibilidades de contemplados! 20 títulos esperando! 36 bolinhas já chamadas! São 7 mil reais no terceiro prêmio! Eita! Será agora, Júnior! Será agora com 19! 19 decidiu! O 19 decidiu! Está decidido! Eita! Olha lá! Naquela, você confere comigo! O número contemplado sozinho é o 327591! 327591! Farmácia, é isso mesmo? Alguém lá da farmácia vai ter que definir quem leva, né? Farmácia, Conrado! Bar e Lanchonete Ferrugem foi onde adquiriu! Regional Atalaia! Muito bem! Muito bem! Parabéns aí! Terceiro prêmio, 7 mil reais! Está contemplado? Está decidido? Só vai faltar decidir quem lá vai levar o prêmio, né? Exatamente! Eu adoro quando sai assim, lanchonete, não sei o quê, porque aí eles dão um lanchinho, né? A gente ganha lanchinho! Bom, na farmácia, Rogério, vai ganhar a injeção, então! Ah, é! Mas você viu que o ponto parece que é farmácia e lanchonete também, né? Deve ser vizinho, né? Muito bom! Muito legal! Eu trago um pastel para você domingo que vem! Pronto! Combinado! E você aí? Está ligado em nossas redes sociais? Olha só! Vamos colocar um QR Code na tela agora para você já redirecionar ao nosso Instagram do Caju Cap, tá? Aponta a câmera aí, já abre o nosso Insta! Lá você pode acompanhar tudo o que acontece aqui nos bastidores, tanto no estúdio, quanto o encontro completo da nossa caravana com o Rogério e o Lohan! Isso mesmo! Que é um grande sucesso! Além do Instagram, também estamos no Facebook e no YouTube, gente! É arroba Caju Cap oficial! Esse é o nosso perfil! Aproveita que já está seguindo aí! Segue no Instagram o tio Vessiane! Vou aqui no detalhe da câmera do meu camarada Scooby-Doo! Estou aqui vestindo heavy trajes finos! Esse traje com esse azul que sempre ganha elogios, tá? Heavy trajes finos! Está aí o Insta da loja, tá? Para você ir lá e também na hora que precisar de um evento especial, roupas masculinas, femininas, tem tudo lá na Heavy! Nossa equipe de TI, a dupla aqui, o Elber e o Fernando também vestem heavy trajes finos! Estão aí nesse azul mais fechado, azul marinho, azul escuro, né? Muito bacana! É isso mesmo! E você também, se vocês estão aí assistindo, você de casa, pode me seguir lá no Instagram, tá? Eu estou lá, arroba Rogério de Melo Oficial, né? Lá eu compartilho as minhas receitinhas, que eu tenho um canal no YouTube, compartilho as novidades do Caju Cap, um pouco do meu dia a dia. Isso é muito legal, hein? Recomendo! Rogério de Melo Oficial! Vai lá, segue nosso queridão Rogério! E vamos mandar aquele alô também para os nossos promotores, que levam alegria por todo o Estado! Muito obrigado a vocês pela parceria! Eita coisa boa! E o nosso abraço também para os regionais que estão junto com a gente! Vocês merecem todo o nosso carinho e reconhecimento! Todo mundo sinta-se abraçado aí! E abraço especial também teve semana passada, pois foi alegria de montão chegando para uma família inteira! Com um carrão zero quilômetro, né? A Maria Júnior, prêmio super especial, que chegou no ritmo de festa da caravana Caju Cap! Eu estava lá! Ave Maria! Então vamos conferir? Agora mesmo, fiquei curioso! Rodô, vamos ver! Olha o sensacional quarto prêmio do Caju Cap! Essa Fiat Toro Zero Quilômetro, que tem um ganhador super especial! A entrega foi incrível! Com a caravana show tomando conta de todas as ruas e avenidas da nossa capital, com a mudança de vida! Em seguida, a gente parou na casa do pequenino contemplado Davi! E esse carrão deixou toda a família feliz! Foi uma surpresa! Minha esposa recebeu o telefonema e aí ela disse Ah, Arnaldo, vem aqui falar que o pessoal é do Caju Cap! Eu digo, não é possível! E aí ficamos sabendo da excelente notícia, né? Bem-vindo, muito bem-vindo! No momento oportuno! Faça como eu! Acredite! Compre o seu Caju Cap! Que se for para o seu bem, comecei a me pedir a Deus que for para o meu bem e da minha família, que ele chegasse! E chegou! Gente, toda a equipe do Caju Cap marcou presença nessa animada entrega! Que bonito, hein? No G Barbosa Farolândia, vamos conversar com a promotora Pequente! No estande do Caju Cap, ao lado da simpática e pequente Milena, a mais novada promotora e já saiu ganhador do quarto prêmio, não é Milena? Isso! O estande se encontra no G Barbosa da Farolândia, vem a garantir o seu! E outra coisa, aqui no estande, né Milena, aceita piques! Aceita piques, cartão, dinheiro! Então não tem desculpa, passa aqui no G Barbosa Farolândia para fazer as suas comprinhas, ó! E também dá uma passadinha no estande do Caju Cap e leve o seu título! Graças ao seu papai, o pequenino Davi foi o grande contemplado da vez! E você, já adquiriu o seu? Para mudar de vida com a gente e ganhar uma festa dessa? Então adquira agora mesmo! E ainda, ajude avósos que cuidam das criancinhas e adolescentes com câncer! Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos! Show, show de caravana! E você pode entrar para esse time, viu? Esse grande time de contemplados! Garanta agora mesmo o seu título, né Viciane? Garantindo o título, você ajuda avósos e tem chances incríveis! A hora é agora! Tem que recorde na tela, aponta a câmera e já garante o seu! Isso, aqui no Caju Cap, a matemática é simples! Você garante seu título, automaticamente ajuda avósos e concorre a premiações que multiplicam inúmeras vezes o seu dinheiro que você investiu! Isso é muito fácil, né? Matemática é muito fácil! E quem será agora que vai usufruir da matemática da felicidade que acontece aqui no Caju Cap? Estou aqui me perguntando! Chegou a hora do nosso queridão, né? O começo é o queridinho, então agora é o nosso queridão! É o nosso quarto prêmio! No quarto prêmio de hoje tem 100 mil reais! 100 mil reais agora! No quarto prêmio! Tô, queridão, hein Júlio? 100, 100, 100 comentários! Sensacional, 100 igual! 100 mil reais no quarto prêmio, Rogério! E maravilha! Deixa eu mandar aqui um abraço para um grande amigo, ex-lutador, André Pitbull, que tá aí assistindo a gente num conjunto Augusto Franco, ele que toda semana compra um título online, outro pelo aplicativo, outro com um promotor que ele encontra nas ruas e também em algum ponto pé quente na cidade. Boa sorte, André! Muito bom! Prefeito, que é o homem lá da iluminação lá do Teatro Atendido, ele tem essa rotina também, ele compra em vários locais, tá? E aí ele diz, ó, eu vou comprar em vários pontos diferentes para cercar. Um dia eu serei o contemplado, você vai chamar meu nome lá na TV, hein? E aí, coisa boa! E agora a gente tá torcendo pra chamar o seu nesse momento, né? Vai começar, né, Júnior? Vai começar o quarto prêmio, nada mais, nada menos, são 100 mil reais, é pra mudar de vida, é pra arrumar a conta bancária de uma vez. 100 mil reais começando com a bolinha de número 42, marque aí, 42. 42 subiu, sobe também, número 19, 19, 19, 19, temos agora o 50, sorteado, 50, 50, sobe bola também, número 25, 25, 25, vem bolinha, número 41, 41, 41, 41, já chamei, chamo 31, 31, marque, 31, são 100 mil reais. Marque agora, 35, 35, vem bolinha, vem bolinha, número 5 agora, número 5, número 5, e 60, 60, 60, 60, 60, já chamei, chamo 20, marque 20, 20 é a bolinha da vez, 20 subiu, sobe 33 agora, 33. 33, vamos que vamos, acredite, número 38, 38, 38, 38, já chamei, chamo agora, 51, 51, vem bolinha, vem bolinha, 45 agora, 45, tô chamando, marque aí, 45, tem também 44, 44. Bolinha da vez, bolinha da vez, chamando é 36, 36, 45, 44, 36, e agora número 2, 2, marque 2, 2, 2, e o número 6, meia dúzia, saiu, número 6, meia dúzia, saiu agora. Tem bolinha pra chamar, tem bolinha pra chamar, e eu chamo o número 7, na sequência, 7, 6 e 7, na sequência saíram. Temos agora 55, 55, eu chamo e você marca 55, e marque também 43, 43, 43, 43. Número 56 agora, 56, 56, 56, 56, já foi, 13, 13, marque aí, 13, 13, é a bolinha da vez, 13, 16, está subindo aí o 16, está indo para o painel 16. A Kátia nos mostra, número 28, 28, 28, tem bolinha na sequência, que é a 27, 27, marque 27, e marque também a bolinha de número 26, 26, já sorteamos 26, 27, 28, e agora 40, 40, 40, já marcou? Marque 29 agora, 29, 29, 29, está sorteado, e saindo também 24, 24, 24, vem bolinha, vem bolinha, número 12, número 12, marque aí 12, 12 saiu agora, bola de número 12, são 100 mil reais, gente, muito dininho no quarto prêmio, marque 37, 37, 37, chamei e chamo agora, 53. 53, 53, 53. Olha só, Júnior, olha só, olha só, olha só, foram chamadas 33 bolinhas, e já tem um título na expectativa para o queridão do Caju Capri, 100 mil reais. 100 mil reais, tem alguém já sentindo o cheiro das notinhas, ai meu Deus do céu, 100 mil reais, está pertinho de ir para o bolso de alguém, já tem um candidato ali, será que a bolinha decide, ou vai colocar mais gente na disputa, vamos ver, Rogério, me confirma, 49, decide, 49. 49, não decidiu, e ainda, ó, esse título está sozinho, viu? Está de repelente, ninguém encosta nele, ele está querendo levar essa bolada sozinho, será? Número 23, Rogério, 23, decide ou coloca mais gente na disputa. Eita, Bersiani, 35 bolinhas chamadas e colocou mais gente, viu? Agora são seis títulos na expectativa. Nesse momento tem gente em casa em pé, pulou do sofá, está esperando uma bolinha, tem gente já se abanando, pedindo água com açúcar para criança. Vai lá, menino, na cozinha, pega água com açúcar que o coração acelerou. Tem gente por uma bolinha, será que é essa, Rogério? 22, 22, decide. Ai, 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 não decidiu, Bersiani. 36 bolinhas chamadas, ó, e 11 títulos na expectativa. Vamos lá, expectativa grande, muita adrenalina, muita emoção. É aquele dia que vai se dividir entre antes e depois do Caju Cap na sua vida. Será que você vai levar 100 mil sozinho? Será que os contemplados vão ter que dividir? Será que é essa bolinha que decide? 52, decide, 52, decide. Ai, 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 Júnior Bersiani decidiu. Decidimos. Sozinho, é isso? Sozinho, Bersiani, que espetáculo, hein? Conta lá pra gente. Vou sim, gente, olha só, sozinho, quarto mega prêmio, né, com o título 17, 42, 11. Saiu para o Rubenaldo, Rubenaldo, gente, da cidade de Socorro, tá? Garantiu num ponto grande, né, ponto do grande. E foi, aliás, não, o bairro que é ponto grande, né, Júnior? Ponto grande, o ponto pé quente foi a Rose, ponto rocha atacado, levou, queridão, 100 mil reais. Rubenaldo, meu filho, se prepare que a caravana show, amanhã chega por aí pra fazer essa sua festa e levar, ó, 100 mil reais pra você. Bom demais, gente do céu, 100 mil reais é pra arrumar a vida, né? Ó, mas se você aí de casa tá assim, poxa, não levei esses 100 mil, não fica pra baixo ainda não, pois a Black Friday Cajucape ainda não acabou, né? De jeito nenhum, vem aí 50 prêmios de 500 reais, né, aquele dindinho extra, que chega no final do mês para alegrar qualquer um, tá? Prepara a emoção, que agora é a hora do nosso... Gira Sergipe! Olho na tela, olho na tela, olho na tela, vai começar e eu anuncio aqui quem leva o primeiro prêmio de 500 reais, é o 490012, 490012, é o Dudu de Socorro, adquirido com alunos de Barbosa Mercado Regional Centro. Quem também leva, olha só, é o título de número 357604, 357604, a Juliana, da Minha Cidade Pequente Lagarto, a Minha Conterrânea, garantiu na Tenda do Mercado, que faz parte da Regional Lagarto. 024930, Esmeralda, adquiriu aí com Vicap Caminhão da Rota, Regional Estância, moradora de Santo Amaro, eu acho, né? Isso mesmo, mais um chegando, 548301, título 548301, saiu para o Evandro, mais um conterrâneo meu aí da Cidade de Lagarto, Cidade Pequente, garantiu aí no Galego, da Tenda do Mercado, que faz parte da Regional Lagarto. Olha o aplicativo Pequente 752824, a Catiane, aqui de Aracaju, leva 500 reais. Que coisa boa, hein? Tá chegando mais 500 reais para o título de número 40509. 40509, saiu para Maria Naziene, ela que também é da Cidade de Lagarto, Minha Conterrânea, garantiu na Tenda da Taísa, levou 500 reais. Número 280340, Jandielson, aqui de Aracaju, a sereia colocou em inglês, arrasou sereia, a mermaid, a sereia agora tá internacional, Regional Siqueira Campos. Que maravilha, beijo sereia, mais 500 reais para o título 020540, 020540, saiu para Andréa Carla da Cidade da Terra do Barco de Fogo, Estância, garantiu na Lê Sofim. Levou 500 reais, Andréa, parabéns. Número 230067, da Poliana, tá? Poliana, é lá de Pacatuba, adquiriu com Beto Farmácia Regional Neópolis. Coisa boa, mais 500 reais, saindo aí para o título de número 029637, 029637, saiu para o José Alejandro, da Cidade de Socorro, tá? E olha, a Ellen foi a promotora pé quente, garantiu aí no G Barbosa, João Alves. Parabéns, José! Parabéns, ó, 228065, numeração da Dayana, aqui de Aracaju, adquiriu com a Cláudia no Conjunto Jardim Regional Socorro 2, tá levando 500 reais. Mais quentinhos chegando, mais 500 para o título de número 007267, 007267, esse título levou 500 reais, que tá no nome da Eldini. Aí, né, eu não tô decodificando a cidade, mas a turma é da Regional Glória com Mimim, Mimilo, Mimim, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim, nininho, alguma coisa parecida. 474004, o Alisson de São Cristóvão foi lá no Poço BR que ele adquiriu e foi contemplado com 500 reais, Rogério. Show! Chegando mais 500 para você, para o título de número 257343, 257343, saiu para Ecléusson, Ecléusson, é, da cidade pé quente de Lagarto, é meio conterrâneo também, garantiu aí com, acho que é Paulinho, Gulinho, Pulinho, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim, o carimbo falhou. Isso, esse ponto faz parte da Regional Lagarto. 538100, Mirelle, de Aracaju, foi lá com o Lucas Soares, Regional Ponto Novo, que adquiriu e levou 500 reais. Chegando mais um título de número 398256, 398256, levou... 5-2, 5-2, 5-2, desculpa, 398252, que levou quinhentinhos, foi quem? O Jones, da cidade de Malhador, garantiu aí com o meu amigo Juninho Lima, que faz parte da Regional Laranjeira. Obrigada, minha amiga Silvana Eide. O aplicativo pé quente, olha aí, 719893, é o Antônio Carlos de Camaçari, olha lá, na Bahia. Adquiriu pelo aplicativo e leva 500 reais, muito bacana. Mais 500 pra você, olha só, 285701 é o título, 285701. Saiu para Marilene, lá da cidade de Santo Amaro das Brotas, mais uma vez com o promotor pé quente, o Juninho Lima, que faz parte da Regional Laranjeira. Número é o 458868, tá? Rogério, o Rogério, Rogério. É lá em Dores que o Rogério reside, tá? Adquiriu com a Lourdes Regional Capela. Chegando, mais 500 reais para o título 113602, 113602, saiu para o Natanael, da cidade de Socorro, lá no João Alves, sim, gente. Ele garantiu no G Barbosa São José, tá bom? Parabéns, Natanael, colocou 500 reais em bolso. 500 saindo aqui também para o número 278624, do Felipe. Ele adquiriu com o José e a Cleide a dupla da Regional Socorro, um combenezinho, parabéns. Mais um título, 095296, 095296, levou 500 reais o José de Nilson, da cidade de Estância. Garantiu aí com a minha amiga Sônia, que é pé quente, a MG Barbosa de Estância. Parabéns, José. Olha o interior novamente marcando aqui, 239326, a Rose lá de Carida adquiriu no Snooker Bar Regional Itabaiana e tem 500 reais para você, Rose. Olha só, mais 500 reais para o título de número 373818, 373818, saiu para Maria Osana, da cidade de Itabaiana. Garantiu com a promotora pé quente, a Valéria, que faz parte da Regional Itabaiana. Parabéns, Maria. Nosso aplicativo pé quente, 613005, 613005, que a Lohane aqui de Aracaju adquiriu sem esforço, sem sair de casa, colocou lá 3 reais no aplicativo e está levando de volta 500 reais. Olha só, mais 500 reais para o título 163036, 163036, saiu para Janissi, né, Janissi, aqui de Aracaju, garantiu com a Dona Lu Pequente. Dona Ju. Dona Ju, ah, Dona Ju, aí da Praça de Eventos do Mercado, ela que faz parte da turma da Regional Centro. Parabéns, Janissi. Levou 500 reais, hein? Muito bom, 353158 é o número que o Vitor, aqui da capital, adquiriu com a Luciana Regional Santos Dumont. Parabéns, Vitor, muito bom para você. Chegando o título 006678, 006678, levou 500 reais o Miguel, de onde, gente? De... Feira Nova. Feira Nova, isso mesmo, Feira Nova, garantiu com o vado das bicicletas, alovado. Levou 500 reais, hein, Miguel? Parabéns. 735345, pelo aplicativo Wesley, aqui de Aracaju, leva 500 reais. Parabéns. Chegando agora o título de número 519864. 519864, levou 500 reais o Gerson de Jesus, aí da Barra dos Coqueiros. Garantiu aí com o Johnny, é isso, Johnny? Johnny. Johnny, Johnny, a promotora pé-quente aí da Barra dos Coqueiros. 500 reais, hein, Gerson? Parabéns. 03215, a numeração que o Joel, aqui da capital, adquiriu com a Josiane, lá na Regional Atalaia. Joel, 500 reais são seus, meu queridão. Mais 500 reais para o título 358698, 358698, que saiu para o Valmi, da cidade de Lagarto, a minha terra, meu conterrâneo. Aí na tenda do mercado, com o meu amigo Galego, né, 500 reais para o Valmi. Alô, Lagarto, parabéns. 156765, essa é a numeração da Maria José Evangelista, de São Francisco. Foi com o Ricardo, lá da Regional Neópolis, que a Maria José adquiriu e está levando 500 reais. Mais 500 desse ano e para o título 57706, 57706, que saiu para o Samuel, da cidade pé-quente de Itaporanga da Ajuda. Garantiu com a promotora Eduarda, tá? Levou 500 reais, hein, Samuel? Parabéns. 098858, essa é a numeração da Maria Creuza, de Estância. Foi lá no supermercado Bombom, em Estância, Regional Estância, que ela adquiriu e levou. E quem levou também foi o título 740423. 740423, saiu para o Jackson Santos, da cidade de Aracaju, e ele garantiu pelo aplicativo pé-quente, que é facinho de baixar, de comprar e de conferir. Parabéns, Jackson. 081021 é o Paulo, ele adquiriu com a Adriele, ele é da Regional Lagarto, tá bom? Parabéns, Paulo. Chegando o 21, 26, 80, saiu para Vandete, da cidade, eu não tô, acho que é Umbaúba. Isso. Garantiu com a Nathalie, que faz parte da Regional Estância. 088157, o Cleberton da Barra dos Coqueiros adquiriu na Regional Centro com a Angelina e leva R$ 500, Rogério. Maravilha, mais um título, Veciane 630616, que saiu para a Josivânia, da cidade pé-quente de Moita Bonita, e ela adquiriu pelo aplicativo do Caju Capi. Quintinhos, hein? 484934, Vinícius, tá? Ele adquiriu com Maxwell em Tobias Barreto, Regional Tobias Barreto. Chegando o título 351583, que saiu aí para Gisele, tá? Aí do Fernando Collor, ela garantiu na louca da diversidade, na Silvânia Gomes, que faz parte da Regional Santos do Bom. Quintinhos, hein, Gisele? 533363, Meirele, de Aracaju, adquiriu com Joyce Cailani, lá no Shopping Jardins. Parabéns. Chegando o título de número 003004, que saiu para o Augusto, ele garantiu aí com a Liliana Variedades, que faz parte aí da Regional Ponto Novo, quintinhos, hein, Augusto? 136562, José dos Santos, de Aracaju, com a Jéssica Carina, ele adquiriu lá no Mix Mateus, tá levando R$ 500. Mais R$ 500 para o título de número 316765, saiu para o Ícaro, da Barra dos Coqueiros, garantiu aí na mercearia Eudócia. Valeu, Ícaro, levou R$ 500. 038282, o Milton de Aracaju, adquiriu com o Alex Regional Santos Dumont, tem R$ 500 para ele. Mais um chegando na tela para você, título de número 629460, saiu aí para a Daiane, da cidade de Itabaiana, e ela garantiu pelo aplicativo Pequente. Valeu, Daiane! Penúltimo, 183937, José Afonso de Dores, adquiriu na Regional Capela. Chegando agora, o último, gente, título de número 638428, saiu para a Viviane, ela que é de Aracaju, e garantiu pelo aplicativo Pequente. 50 Felizardos com R$ 500, só aqui no Gira, domingo que vem, tem mais. E quem levou essa grana extra faz o quê? Ah, meu Deus do céu, já pode passar na sede do Caju Cap com o seu título contemplado, toda a sua documentação para retirar o seu din-din. A partir de amanhã já está liberado em horário comercial, está de segunda a sexta. Ficou com vontade de ser contemplado? Domingo que vem tem mais, né? Com certeza, e domingo que vem tem a loura Jaqueline Cruz aqui, que hoje eu vim substituí-la, né? É, mas ela já está voando direto para Sergipe. Beijo, Jaqueline. Domingo tem mais um Gira Sergipe! Muito bem, muito bem, estamos chegando ao final desse domingão, tive o apoio luxuoso do meu queridão Rogério de Mello aqui, obrigado pelo suporte aqui. E a você de casa fica o convite, domingo que vem, nove da manhã estaremos aqui, né? Com mais um Caju Cap, porque domingo você realiza o sonho e na segunda o Caju Cap concretiza aí na sua casa com você. Só cinco reais tem din-din, tem moto, tem muito prêmio bacana, tem uma touro no quarto prêmio, é domingo que vem. Beijo para todo mundo, ótima semana, domingo com mais um Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Valeu, gente, tchau!